Duas motocicletas se chocaram no cruzamento da Perimetral Sudoeste com a Avenida Idemar Riede, embaixo do viaduto aqui em Sorriso. O incidente foi registrado na tarde de ontem. O condutor de uma carreta disse que parou na Idemar Riede para aguardar o momento certo de entrar na Perimetral Sudoeste. Segundo ele, o condutor de uma motocicleta Honda Bros, que trafegava na Perimetral Sudoeste, ao perceber que a carreta parou, entrou na Avenida Idemar Riede, onde foi atingido por uma moto, o CG Titã. Eu me envolvi num acidente seguinte, que o caminhão dele parou para me entrar, e o motoqueiro não respeitou de lá para cá. Aí eu entrei para entrar, para passar, e ele me pegou. Só isso aí que aconteceu. O senhor não superiu? Não, estou todo pelado. Não é que me feriu. Estou todo pelado aqui, ó. Na entrevista, Antônio confessou ter ingerido bebida alcoólica, o que pode ter facilitado a falta de atenção no momento em que invadiu a frente do outro motociclista. O senhor bebeu alguma coisa hoje? Bebi, mas eu estou vendido, mandando consertar, está lá, ó, a calça lá, que eu fui consertar uma calça. O condutor da Titã foi socorrido pelo corpo de bombeiros e encaminhado à unidade médica.